Patrono da nossa juventude, o poder nos rios, o poder nos rios celestes, o sino eterno trono, rogai por nós, queridoso, reino Jesus, o amor que lhe exerce, vencedor e a glória, e todo o falso brilho, e todo o falso brilho, que lhe exerce, vencedor e o poder nos rios celestes, caos na glória, e todo o súbito brilho. as nossas ofensas, assim como nós perdonamos aqueles que nos temos sentidos, e não nos deixeis cair de reparação, mais de trás do mal, amém. Ave Maria, que ele traz os seus rostos, e que os nossos irmãos, 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 Santa Maria, Mãe de Deus, agora e a glória dos pecadores, agora e a hora de nossa morte, amém. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e a glória dos pecadores, 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 Agora é a hora da nossa morte, amém Agora é a hora da nossa morte, amém Como era no princípio, a nós sempre amamos E conseguimos os pecados Volgai por nós, Senhor O nome é Jesus Perdoai-nos e braai-nos o povo de terra Leva as almas todas para o céu Socorro-nos e com mais As pensarem Volgai por nós Pelas estradas da vida Nunca sozinha estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Vem pelo mundo os homens Com os homens feitos vão Já leves um gato no ano Para quem te ensinar Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Pai nosso que está em céu Santificado, em Vosso nome Venha a nós, Vosso reino Que já feita Vossa vontade Na terra como o céu O povo nosso de cada dia Sai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Que não deixe essa tentação Mas em trás do mal Amém Ave Maria cheia de gráください Santa Maria Mãe de Deus Provai para nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Provai para nossos pecadores Acaba a morte Amém Amém Agui Santa Maria, Mãe de Deus, rocai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, feia de graça e convosco em suas ordens e os homens e os homens e os homens e os homens e os homens. Santa Maria, Mãe de Deus, rocai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rocai por nós. Amém. 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 Amém.